Hoje venho partilhar a minha TBR de Outubro. E se olhar muitas vezes para baixo é porque tenho aqui um caderno. E como vou participar em vários projetos, não me quero enganar em nada. O primeiro projeto que vou participar vai ser nesse Focaton organizado pela Elsa, do canal A Ordem da Viz. Em princípio vou tentar fazer quatro dos desafios. O primeiro desafio é ler um livro cuja ação se passa no século XIX ou anterior. O livro que eu escrevi para este desafio é um livro de contos do Arthur Machen. Bom, eu não sei como precisa o nome do senhor, portanto eu leio assim. Este livro tem três contos, um deles é o terror, o outro é a mão vermelha e o terceiro o grande retorno. Eles penso que foram escritos ainda no século XIX. Tenho que verificar. O terceiro desafio do Spokaton é ler um livro cuja ação se passa num país onde gostariste de festejar o Halloween. O país é os Estados Unidos e o livro é Night Shift, do Stephen King. Novamente um livro de contos. Este livro tem vinte contos e eu já comecei a ler. O quarto desafio para a Spokaton é ler um livro cuja capa sugira terror, violência ou macabra. O livro que escolhi é o The Bad Seed, de William March. É sobre uma criança macabra. Portanto, penso que ou demoníaca. Qualquer coisa assim no gênio. Existe uma adaptação cinematográfica e eu nunca vi, nunca li o livro. Portanto, vamos ler e talvez ver o filme. O sexto desafio da Spokaton é ler um livro que tens medo de ler. E ainda no tema de crianças, de muñecas, quero ler o The Omen, do David Seltzer. Que também foi adaptado para cinema. Mais uma vez, nunca vi o filme, nunca li o livro. Está na altura de me dar isso. O ano passado não consegui participar no Victober. Que basicamente é ler obras victorianas durante o mês de outubro. O Victober é organizado por quatro canais. Eu vou deixar os links todos na descrição. Este ano existem cinco desafios e eu tenho livros para todos. O Victober é organizado por, penso que canais ingleses ou americanos. Mais uma vez, eu vou deixar todas as informações na descrição. O primeiro desafio é ler uma obra, um livro victoriano, que seja escrito por um autor escocês, irlandês ou escocês. Eu vou ler In A Glass Darkly, do Le Fanu. Penso que são quatro contos ou novelas, incluindo a obra dele mais conhecida, que é a Carmilla. O Le Fanu é irlandês. O segundo desafio é ler um livro que alguém me tenha recomendado. e o livro é um livro que eu já estou para ler nesse tempo. É The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Nesta versão o livro tem mais dois contos. Penso que sejam só mais dois. E eu vou tentar ler tudo. Terceiro desafio é ler um livro de contos, ou ler um livro de contos com elementos sobrenaturais. Para este eu vou ler The Turn of the Screw and Other Stories, do Henry James, que são histórias de fantasmas, se não estão a erro. O quarto desafio é ler um livro menos conhecido, um livro vitoriano menos conhecido. E este eu não tenho certeza se ele se pode ser considerado vitoriano. Eu vou ter que ainda pesquisar. Mas se der, vou ler o terror do Arthur Machen, que já vos mostrei o livro. O quinto desafio é ler um livro da época vitoriana, escrito por uma mulher. Mas para esse eu vou ler The Virago Book, a Victorian Ghost Stories, em que todas as histórias que estão aqui foram escritas por mulheres. Portanto, é perfeito para este desafio. Outros livros que vou tentar ler para o Victober contam também para o octubre vitoriano, organizado pela Elisa Amurda Geek. Por isso, qualquer um deles serve para este desafio. Vou tentar também ler um livro para o Outubro Gótico, criado pela Catarina do blog e canal Seio do Infinito. E para o desafio dela, vou tentar ler o Gothic Tales, ou The Oxford Book of Gothic Tales, que tem histórias góticas desde o período gótico até os anos 90. Portanto, tem uma boa mistura de autores e penso que vai ser interessante explorar este tempo. Vou também fazer uma leitura conjunta com outras pessoas, em que vamos ler O Nome da Rosa, do Humberto Eco. A leitura conjunta vai ser com a Márcia Estima do canal de blog com o mesmo nome, a Carolina do blog e canal The Holy Reader, a Cristina do Books and Beers e o livro Aprendiz de Leitor. Penso que vai ser interessante. Eu conheço a história do filme, que é um dos meus filmes preferidos. Há uns anos atrás eu li praticamente o livro todo, mas penso que não terminei. Portanto, vai ser uma boa desculpa agora para finalmente voltar ao livro e terminá-lo. E como se estes livros não bastassem, ainda vou tentar acrescentar mais dois livros. Vai ser ambicioso, não vai? Eu acho que sim. Um dos livros é The Haunting of Hill House, da Shirley Jackson. Eu neste momento estou a terminar de ler uma biografia sobre a autora e estou bastante fascinada pela escrita dela, pela autora. E acho que isto seria uma boa aposta para ler agora em outubro. Só não ler em outubro, passar por novembro. E como eu abandonei por agora o livro da Joyce Carol Oates e como recentemente adquiri alguns livros de contos dela, gostava de pegar no Sourland. Parece-me ter aqui uns contos muito apropriados para a época. Além destes desafios de leitura, vou tentar participar, o máximo que puder, no desafio que a Rita do canal do Bookmark está a fazer no Instagram, pelo desafio fotográfico, do qual eu agora neste momento não estou a recordar o nome. Mais ou menos vou deixar o link para o vídeo da Rita e vou deixar também o link para o Instagram dela, para o meu. E é isto. Vai ser assim um mês muito cheio de leituras, mas eu estou muito entesiasmada por todas elas. Às vezes consigo ler tudo. E vocês, em que maratonas é que vão participar? Não vão participar em nenhuma? Vão ler coisas mais do horror, menos do horror? Não gostam do género do horror? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.